Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo e minha amiga. A hora que você está aqui conosco, tenha certeza que essa é a hora certa, porque acaso e coincidências não existem. Se você está aqui nesse momento, esse é o momento certo. Para que você escute essa grande surpresa que será revelada para hoje, não ignore essa mensagem para as próximas 24 horas. A contar do momento que você chegou nesse vídeo, sejam todos muito bem-vindos, limpe sua mente de qualquer influência negativa e vamos juntos, faça sua escolha. A primeira leitura está afirmada na energia do quartzo verde, aqui está. E a segunda leitura está afirmada na energia da Jasper Vermelha. Para ambas as tiragens, teremos o baú cigano e o oráculo do pão. Então faça sua escolha, se concentre, quer ouvir as duas canalizações, fique à vontade. Enquanto você se decide, eu quero rapidamente te convidar a participar conosco ao final da segunda leitura de uma forte, poderosa e transformadora oração de libertação. E se assim você deseja participar, basta você intencionar o seu nome aqui abaixo nos comentários. Quer pedir por algum ente querido ou manter a descrição e colocar apenas as iniciais? Fique à vontade. Essa oração é forte, é poderosa, é para nos auxiliar a superar as crises existenciais, vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas, tá bom? Vamos agora iniciar as nossas canalizações a essa grande surpresa que será revelada para hoje, para as próximas 24 horas, a contar do momento que você chegou nesse vídeo. Vou deixar a jasper vermelha aqui ao lado, tá bom? Vou aqui deixar os outros dois ao lado também e vamos iniciar, você que se conectou com o quartzo verde, vamos juntos meus amigos e amigas. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é, e assim está decretado. Vamos lá? Grande surpresa revelada para hoje. Virtude, bênção, reconhecimento dos teus esforços. Vem para você, meu amigo e minha amiga, uma proteção. Alguém sendo verdadeiramente honesto com você. Reconhecendo. Me mostra aqui que você vinha se cobrando muito, se cobrando muito e até mesmo se sentindo incompreendida. Mas verdades virão à tona e situações serão expostas e as pessoas vão entender. Vão enxergar o verdadeiro lado de uma situação. Alguém tentou manipular algo sim. E que você nem imagina. E o nome virá à tona dessa pessoa para você. Você vai ficar de boca aberta. Queixo caído. Mas será uma grande libertação para você. É um fim de um ciclo com alguém. Com toda certeza. Porque... As cobranças que você passou. O se sentir julgada, julgado. Achar que tudo que você diz as pessoas não levam a sério. E você entendeu o porquê disso tudo. Pois é, meu amigo e minha amiga. O sol quando vem, ele traz o que está na sombra, a luz. Não há sombras diante da luz. E alguém que você nem imagina. Que você nem tem assim um vínculo tanto de amizade. Essa pessoa que foi lá esclarecer tudo. Falar para alguém que realmente importa tudo o que estava acontecendo. E essa pessoa tomando uma atitude. E trazendo a verdade a você. Então é uma libertação com toda certeza. A verdade vem à tona. E... Pode ter certeza. As provas que você passou. Que você sofreu. Que testou a tua fé. Testou a tua força. Até o otimismo, né? Ficou abalado ali. Mas agora é a certeza da vitória. É a certeza também do crescimento pessoal e espiritual. De entender que o ser humano é capaz de tudo. E a gente tem que sempre orar e vigiar. Autoconfiança e fé renovada. Porque agora é um novo capítulo. Porque agora é um novo capítulo. É uma nova oportunidade. As pessoas até reconhecendo e te pedindo desculpa. E vejo você sendo... Recebendo algum tipo de agraciamento. De alguma surpresa realmente. Os seus anjos de guarda lhe protegendo e guiando. Você realmente dando início ao novo ciclo. É a paz sendo restaurada. O corte da cobra. E essa cobra frequentava os teus lugares que você tinha como... Como seguros, assim, sabe? De íntimos. Essa pessoa tinha algum grau de intimidade com você. E usou disso com você. Soluções e vitórias. Uma nova etapa. Me fala aqui de energia de novo amor também, tá? Se for o seu caso. Novo amor prestes a se manifestar. E com muito desejo por você e tesão. Ah, você já tem alguém? Meu amigo e minha amiga. Essa energia de libertação que vem pra você. Tira um peso nas tuas costas. Que tu vai ficar tão mais leve. Que o ser amado vai, olha, agradecer aos céus. Porque você vai estar num fôlego e numa disposição que... Ah, meu Deus do céu. Vejo até uma viagem aqui a dois, tá? Vejo investimento aqui em algum tipo de viagem. Momento a sóis entre vocês, tá? Curtindo a união. Porque acabou de uma certa forma resvalando também na tua relação. De alguma forma, você tava muito cobrada, muito, sabe? As coisas acontecendo e você se sentindo sobrecarregada. E com essa solução as coisas ficam mais leves. E eu vejo até uma restituição financeira aqui pra você. Até mesmo entrando algum tipo de compensação, tá? Ou até mesmo questões de danos morais. Aqui coube até pra alguns casos, tá? E recebendo aí esse ressarcimento. E você investindo em uma viagem junto ao ser amado. Ou se você não conhece ninguém, não tem uma relação com alguém. Você reinvestindo em você em uma viagem pra você. Ou até mesmo pensando em mudar de lugar de morada, tá? Eu vejo isso aqui também. Essa possibilidade muito real e latente pra vocês. Me fala. Agora solteiras e solteiros. Meu amigo e minha amiga tem alguém muito interessado aqui em você, tá? E não vai medir esforços para poder estar contigo. Muito forte essa energia aqui pra vocês, tá? Uma viagem que há um tempo você já vinha querendo realizar. Você podendo aí, tá? Concretizar em tua morada. Em tua vida aí nesses próximos dias. Aparecer uma boa oportunidade aí de promoção. E você conseguir parcelar ou pagar até mesmo à vista, tá? Agora, perseverança, ação e movimento. Dinheiro que entra, felicidade sentimental, tá bom? Eu vejo também alguém querendo aqui estar com você. Alguém se declarando, querendo te convidar pra um jantar, pra algo mais íntimo no dia de hoje, tá bom? Ou até mesmo encontro entre amigos, esse encontro entre amigos, você aí conhecer alguém especial, um amigo de um amigo, tá bom? E despertar aí um interesse, quem sabe uma boa possibilidade. Mas o que marca mais essas próximas 24 horas realmente é um esclarecimento de uma situação que tira das suas costas um peso tão grande, mas tão grande, meu amigo e minha amiga, que a alegria vai reinar, tá? Realmente, assim, o seu semblante muda, você transforma realmente, tá, meu amigo e minha amiga, é ceifar essa cobra da tua intimidade, tá? Que tava te gerando aí realmente, era, tava te consumindo realmente, tava apagando o seu brilho, tá? Mas isso agora pode ter certeza, já está determinado, é coisa do passado, porque a vitória está manifestada em tua vida. Pode colocar aqui embaixo nos comentários, sou grato por essa vitória em minha vida, porque isso é uma vitória. Deus vai abençoar, já abençoou, porque as mudanças vêm e a vitória já está decretada em tua vida. As portas que se abrem e tem uma energia muito forte de novo amor. E também alguém chegando de viagem aqui, tá? E você indo encontrar, pode ser um amigo, um parente, mas aquela energia de reencontrar alguém que tava viajando, sabe? E alguém que lhe é familiar, que você tem sim, tá? Um elo aí já de convívio e ir encontrar a pessoa e que vai ser muito agradável também. Tudo bem? Vamos tirar uma palavra pro seu dia de hoje, meu amigo e minha amiga. Vamos ver aqui? Vamos juntos? Muita paixão aqui pra vocês, pra esse dia de hoje. Realmente, é mudar da água pro vinho. Ou do vinho pra água, conforme você preferir aí, sem problema algum, tá bom? Mas realmente é você resgatando e reconectando com o seu brilho e se sentindo novamente, sabe? Disposta a querer vencer e viver novamente. A entrega, se entregar novamente, né? Você tira esse fardo, esse peso. Confiar, render-se, abandonar-se ao amor maior, soltar o controle, compreender que muitas vezes simplesmente não depende só de nós. Permitir receber bênçãos, graças. Permitir-se ao milagre, tá? Permitir realmente e que nessa situação realmente não dependia só de vocês. Alguém realmente mexeu os pauzinhos e te traz aí essa libertação e agora se entregue ao novo. Se permita. Não fique com mágoas de um passado, tá? Mas tire o aprendizado, tire as lições e não fique tão vulnerável, tá bom? Assim, na mão dos outros, para que possam, né? Causar em você todas essas situações que acabam aí trazendo, te sufocando, né? E que as pessoas aí, de alguma forma, né? Não compreendessem e não te compreendessem, não vissem o real lado da situação. Cuidado para não ficar tão vulnerável assim. Vamos aqui. Uma palavra do baú cigano para vocês. Veio duas. Eu vou ler as duas, tá? As duas podem ser para vocês ou apenas uma. Peço para que você aí tenha aí um entendimento. Você tem um grande senso de oportunidade. Sabe ver ótimas chances e sabe quando os negócios são bons. Não tenha receio de arriscar, pois seus riscos são bem calculados e o retorno será incrível. Agora, a segunda mensagem do baú cigano será ó. É para selar aqui, né? Para completar tudo o que foi dito e fechar com chave de ouro. Cuidado com a falsidade de alguém que você conhece. Nem todas as pessoas são como você. Medite antes de falar. E saiba bem em quem pode confiar. Tá bom? Tire a lição de tudo isso e aproveite essa nova fase, essa nova etapa. Tá bom? Sem receios de ser feliz também. Tá? Meus amigos e amigas, agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco nesta primeira leitura. Vamos agora a quem se conectou à Jasper Vermelha. Aproveita esse momento. Deixa seu like e a sua inscrição. Nós estamos aqui todos os dias no Clarevidência Online com conteúdo atualizado, produzido com muito amor, carinho e respeito a cada um de vocês. Então, deixa seu like, a sua inscrição, compartilha aí com os amigos e com as amigas que você sente que precisam ouvir essas mensagens. Tá? Vem com a gente. Obrigada a cada um de vocês e agora quem se conectou à Jasper Vermelha. Vamos juntos? Ao final tem oração de libertação. Quem quiser participar, basta intencionar o nome aqui abaixo. Vamos agora? A grande surpresa revelada pra hoje. Você não ignorou essa mensagem, não foi por acaso. Próximas 24 horas reveladas. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. A virtude aqui também já inicia com virtude, meu amigo e minha amiga. Assim seja, assim é e assim está decretado. Muitos vieram da primeira leitura, hein? Virtude, meu amigo e minha amiga. Honestidade aqui também, tá? É um dia aqui realmente de pessoas honestas em seus caminhos. Mas vamos entender, né? O que traz aqui a vocês. Hum... Meu amigo e minha amiga, é outra situação totalmente diferente, tá? Vamos lá. Me fala aqui de um querer muito fazer algo ou querer ir para algo, mas que infelizmente não dará para você ir nesse dia de hoje. Mas não é tão infelizmente assim. Entenda que o querer de Deus e o poder do invisível é muito mais forte. E pode ter certeza. Se não era para você ir hoje, entenda, compreenda e aceite. Tá bom? Porque a gente não sabe o que nos reservaria. Tem uma energia, sim, de uma solução, de um livramento para você. E me mostra que o outro lado que vai desmarcar, que não vai cumprir com um acordo, com o que quer que seja com você, vai ser muito honesto com você e honesta com você. A pessoa não vai estar fazendo por maldade e poderá ser remarcado ou reagendado, tá bom? Não vai lhe gerar prejuízos ou não poder ir ou não poder comparecer a essa situação. Muito pelo contrário. Eu vejo muita sinceridade pela parte envolvida e você podendo remarcar, tá bom? Então, meu amigo e minha amiga, não tem essa de, ai, a pessoa, fulaninho tal, desmarcou. Não tem nem que comentar isso com os outros. Foi e pronto, tá bom? Não tem que ficar dando asa à situação ou passar pra frente. Pronto, aconteceu, passou a informação pra você, pronto. Morreu ali o assunto, você remarca pra outro dia, pra outra oportunidade e pronto. E aproveite até, pode ser que você fique aí com esse tempo livre, devido a esse cancelamento, esse desmarco, desmarcou, pra adiantar outra coisa. Ou até mesmo fazer uma surpresa pra alguém. Por que não, entende? Utilize esse tempo que você vai ganhar. Não encare como uma perca de oportunidade, sim como um ganho de tempo. E aproveite esse tempo pra você adiantar alguma coisa, tá bom? Que vai ser melhor aí pra você, tá? Me fala aqui também, meus amigos e amigas. Vamos continuar aqui. A vitória. Me fala que você podendo aí encontrar alguém pra acertar alguma situação também no que diz respeito ao plano sentimental, tá? Esse tempo livre, essa brecha aí pra você, pra você também ir conversar com alguém, acertar algo, mas aí é no que diz respeito aos seus assuntos do coração, tá bom? Ou exatamente quando você tiver nesse tempo livre, alguém te mandar uma mensagem, tá? E essa pessoa querer realmente contar algo pra você, onde houve algum tipo de desentendimento, mas é mais causado, gerou um pequeno estresse, uma pequena ansiedade, nada que uma boa conversa não resolva. Ou você estava num momento um pouco nervosa e falou um pouco demais, ou a pessoa também. Então, veja aqui também uma segunda chance de acertar algo. E como você vai estar aí com algo, né, uma lacuna de tempo aí, você pode sentar e conversar com essa pessoa com tranquilidade, tentar entender também, tá bom? Então, aproveite esse momento. Me fala você conhecendo alguém aqui também, tá? É alguém de outro estado, ou de outro país, de outra cultura, você conhecendo nesse dia de hoje. É uma pessoa muito forte, tá? Muito bem relacionada. E guarda bem, tá? O contato dessa pessoa, que essa pessoa lá na frente pode te dar uma boa oportunidade. Então, não desmereça e nem joga aí pra esse canteio, não, tá? Fica aí esse recado pra vocês, que alguém vai entrar hoje na tua vida, nos seus caminhos aí, tá? Salva o número, salva o contato, adiciona. É alguém de outro país ou de outro estado, tá? É de uma cultura diferente da sua e pessoa muito forte e de muito bons contatos. É algo ou alguém que lá na frente, tá? Vai te gerar uma boa oportunidade. Me fala aqui também que no período da noite, meu amigo e minha amiga, eu vejo um jantar, um almoço ou um encontro com amigos, tá? Que pode perdurar a madrugada dentro. Então, tome cuidado no que diz respeito aos seus compromissos, pra que isso não atinja o outro dia, tá bom? Às vezes as pessoas ali se empolgam no jantar. Ah, vamos pra tal lugar. Veja se você pode ir mesmo. Se não, ah, fica pra outro dia, tá? Mas tem uma oportunidade aqui de engatar, emendar algo no período da noite, tá bom? Talvez, pode ser, se você faz faculdade, ah, vamos aqui no segundo tempo, vamos já ali no barzinho. Cumpra com as suas responsabilidades primeiro, tá bom, meu amigo e minha amiga? Que lá na frente, falta, pode, reprovar, entende? Então, não brinca com a sorte nesse sentido de emendar algo e deixar pra depois algo que você realmente precisa fazer ou que tenha um compromisso com aquilo, tá? Diz muito a questão de estudo, de faculdade, tá? Ou um trabalho em grupo, que aí se combinaram de fazer esse trabalho, aí vão fazer. Aí depois, sempre tem aquele animado, ah, bora ali no bar, bora ali, bora ali comer uma pizza, vai ter uma música ao vivo. Então, analisa se você pode mesmo, se não vai atrapalhar também o seu dia anterior, tá? Pra não empolgar e acabar aí ficando com uma fama de irresponsabilidade. Você não precisa disso, né, meu amigo e minha amiga? Me fala aqui também de uma situação, me fala de uma situação aqui, meu amigo e minha amiga, de você encontrando alguém, vendo, não é nem que você encontra, não, mas você vendo alguém exatamente traindo alguém. Olha que babado esse. Você vendo alguém traindo alguém. Meu amigo e minha amiga, entenda. Tem coisas que não adianta a gente meter o bedelho, que depois a culpa ainda cai pra gente. E às vezes até a pessoa sabe, somente não quer enxergar. Porque eu não vejo você com vínculo de amizade com essa pessoa, mas é aquela, né? Faz entender e enxergar muita coisa de que gente que posta, né? O casal margarina, aquela coisa, né? Todo mundo diz que é o Nossa Senhora. Ou até mesmo um chefe, que você sabe que é casado. De repente você vê na balada ali com uns pessoal ali meio diferente, né? Meio diferente ali, dá com as coisas mais, né? Pagou, levou. Pode também, tá, meu amigo e minha amiga? Ver aquele carro saindo daquele... Do motel Afrodite, né? Gente, olha... Sabe aquelas situações que você olha assim, eu não vou me meter, mas olha... Cai assim uma máscara diante de você que você fala, olha... E eu ainda acreditava no ser humano. Brincadeiras à parte, meu amigo e minha amiga. É um dia, realmente, aproveite, tá? Não tem grandes percalços pra você aqui, tá? Tudo é muito contornável e tudo depende muito de você. Você tem a faca e o queijo na mão. Faça bom uso e nada de potencializar aquilo que não merece ser potencializado. Tá bom? Vamos tirar uma palavra pra hoje, pro dia de vocês, meus amigos e amigas. Vamos juntos? Vamos lá! Fidelidade, é, meu amigo e minha amiga. Vamos ser fiel a gente, né, primeiramente. Meu amigo e minha amiga, quando alguém tá numa relação... Quando a pessoa tá traindo alguém, na verdade... Em primeiro lugar, essa pessoa tá traindo a si e não o outro. Porque aquela pessoa tem um compromisso com alguém. E se ela trai o compromisso que tem, isso diz respeito a como essa pessoa lida com os compromissos que tem na vida. Demonstra um grande desvio de caráter por parte daquela pessoa. Então, aquela pessoa só não trai aquela relação que ele ou ela possui. Essa pessoa, ela não tem compromisso. Provavelmente é uma pessoa egocêntrica que pensa primeiro nos prazeres. Se colocar em primeiro lugar. O que vai satisfazer a ele ou a ela primeiro. E depois pensa no outro. Mesmo que o outro seja uma pessoa que você tem um compromisso de parceria. Então, a pessoa que é infiel, na verdade, ela demonstra muito mais o caráter dele ou dela do que o outro. O outro se decepciona, com certeza. Eu estou tentando encontrar um termo mais amêndo. Mas só me vem na minha mente aquele que começa com K e termina com Nália. A pessoa sem vergonha mesmo e que demonstra muito e que não é digno de confiança é o traidor. Então, quando a gente é fiel, não é porque a pessoa é fiel ao outro. Não, a pessoa é fiel ao que ele ou ela acredita. E aos compromissos que cria ao decorrer da vida. E se a pessoa não é capaz de ser fiel aos próprios compromissos. Não é uma pessoa que vale a pena também a gente ter ali uma certa intimidade. Cabe muito a gente avaliar isso. Digo isso porque eu vejo você enxergando de fora a situação realmente. Então, antes mesmo de entrar numa relação, a gente tem que se perguntar se a gente está disposto a ser fiel ao nosso compromisso primeiramente. E depois ao outro. Porque o outro é consequência do nosso compromisso. Entende? Vamos tirar aqui. Aqui a palavra aqui pra vocês. Fidelidade é uma atitude de respeito, confiança e amor por nós mesmos. Nossos potenciais, nossos sonhos, nosso querer. Que nos leva a sermos verdadeiros com quem realmente somos. E assim reverenciar o divino em nós. Ser fiel não é simplesmente falar da boca pra fora que eu sou fiel a você. Não. Primeiramente, a gente é fiel a gente. Esse é o primeiro compromisso. E depois ramifica os outros. É muito mais profundo do que apenas segurar na mão e dizer, ah, eu sou fiel. Não. 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 Não seja tão raso assim. Vamos ao baú cigano, meu amigo e minha amiga. Vamos juntos? A palavra pra vocês, evite sempre julgar. Pois o amor é a melhor atitude com relação a nossos adversários. E a vingança é a alma da destruição. Acredite muito no seu amor. No amor próprio. Meu amigo e minha amiga, já dizia o grande poeta contemporâneo, né? A vingança nunca é plena. Mancha a alma e a envenena. Quando a gente se corrompe pelo sentimento da vingança, a gente para de enxergar o brilho, a luz e o lado bom ao redor. Porque a gente se contamina com aquela negatividade. Então não vale a pena vingar. Deixa. Quem é ruim, quem é mal, quem é traidor, o que quer que seja, A vida se encarrega de entregar a conta. Tem coisas que não valem a pena a gente sujar as nossas mãos. Pensa nisso com carinho. Porque quando a gente suja as nossas mãos, às vezes a gente tem muito mais a perder do que a outra pessoa. E não vale a pena. Espero ter ajudado, auxiliado vocês. Essas foram as mensagens e surpresas para esse dia de hoje. Sou muito grata por ter a oportunidade de ter vocês aqui sempre conosco. Agradeço o seu like e a sua inscrição. Nós vamos agora a nossa oração de libertação. Aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos nesse momento? Vamos às nossas orações. Agradeço o seu like e a sua inscrição. E vamos juntos? Senhor maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitido que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor. Nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim. Que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão. E nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão. E nem suas atitudes me abalarão. Concedem-me que triunfem sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo. Tenho dúvidas. Não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência. E cada dia que passa, me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem e morrerem. E diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam, te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças. Desperta em mim a esperança. Livra-me. Salva-me. Brilhe sobre mim teu amor. E derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer. Quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas. Ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata. E para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar, uma por uma, todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual, porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação, tanto pelo próximo como por toda a humanidade. nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder, a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras, é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda a obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima, aqui no nosso universo, do Clarividência Online. Tchau. 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 Tchau.